Golpe trocado, trocado não dói Se o discípulo tá comigo Não fingiu que acredita faculdade Consumiu nós Um golpe bem aplicado Te deixa sem reação Vai tomar um golpe Ficar com queixou no chão Vacila não Vacila não Vai tomar um golpe Ficar com queixou no chão Golpe trocado não dói Se o discípulo tá comigo Não fingiu que acredita faculdade Consumiu nós Um golpe bem aplicado Te deixa sem reação